Como conseguir remédios de graça e em alguns casos até com 90% de desconto? Recentemente eu citei em um dos meus vídeos o programa Farmácia Popular e várias pessoas conhecidas pediram que eu explicasse como funciona esse programa. O programa Farmácia Popular envolve 33 medicamentos. Então nós temos remédios de graça para hipertensão arterial, para diabetes e para asma. Na asma, que é a minha especialidade, nós temos o salbutamol em spray, a beculometasona em spray e o hipratrópio também em spray. E estes remédios você pode pegar em qualquer farmácia que tenha convênio com o programa Farmácia Popular. Os demais medicamentos que participam deste programa, eles têm um bom desconto. Em alguns casos, este desconto chega a até 90% em relação ao preço que nós pagaríamos. Então nós temos remédios para colesterol, para Parkinson, glaucoma, osteoporose, rinite, anticoncepcionais e até fraldas geriátricas para pessoas que têm necessidade desse tipo de material. E como conseguir ter acesso a esses medicamentos? Primeiro você precisa identificar uma farmácia que participe, que tenha o convênio Farmácia Popular. E nós podemos identificar essas farmácias por essa plaquinha onde vem escrito aqui tem Farmácia Popular. Onde esta plaquinha estiver fixada, ela será uma farmácia conveniada. Segundo, você precisa ter uma receita em dia. Pode ser uma receita tanto do SUS quanto de clínicas e consultórios particulares, mas ela precisa estar em dia. As receitas são válidas por 180 dias. E terceiro, você precisa juntar a receita a alguns documentos. Um documento que permita te identificar com foto, aí a gente tem identidade, passaporte, carteira, carteira de motorista e o seu CPF. Chegando à farmácia, você vai fazer um cadastro e o farmacêutico vai te entregar o remédio, se for o grupo gratuito ou vai te dar o desconto, se for dos remédios com desconto. Eu quero saber o que você achou, se você já faz uso deste programa, se você não sabia. Não deixa de se inscrever se você não for inscrito aqui no canal. Dá o seu like, compartilha com pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas por estas informações. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.